E aí, na moral, o DJ Everton do Rio de Janeiro, caralho E aí, bota pra fuder, caralho Vem gostosa aqui, dança aqui pra mim Vai de um jeito sensual, vai descendo com a boca E pega meu pau, com a boca do meu pau Vem que cabum dá pra cá, vem que cabum dá pra cá Joga a bunda nos meninos que não vai te arrebentar Vem que cabum dá pra cá, vem que cabum dá pra cá Joga a bunda nos meninos que não vai te arrebentar Tá, 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 tá Aê, na moral, o DJ Everton do Rio de Janeiro, caralho E aí, bota pra fuder, caralho Vem gostosa aqui, dança aqui pra mim Vai de um jeito sensual, vai descendo com a boca Vem que cabum dá pra cá, vem que cabum dá pra cá Joga a bunda nos meninos que não vai te arrebentar Vem que cabum dá pra cá, vem que cabum dá pra cá Joga a bunda nos meninos que não vai te arrebentar Tá, tá, tá